Alô você que assiste o nosso canal Gente Decente Viajando, estamos em Fortaleza e hoje amanheceu diferente, hoje amanheceu com a temperatura bem mais baixa, olha só gente houve um acidente aqui com o motoqueiro, os colegas estão ali protegendo ele do sol mas ele está deitado no chão ali, está de capacete e esse cruzamentozinho aqui, pequenininho é meio perigoso porque não tem nenhuma sinalização, é isso aí, já chamaram o SAMU ali com certeza já tem muita gente, não adianta parar que se não vai aglomerar mais ainda, já está sendo ali praticamente atendido né, e vamos seguir então, nublado, choveu na madrugada, choveu agora pela manhã e a gente vê um céu bem nublado né, com nuvens carregada e isso é bom, temperatura estava altíssima e deu uma diminuída gente, que bacana isso aqui, bom demais e a gente vai vendo essa cidade maravilhosa e a gente costuma mostrar todos os lugares que a gente vai passando e a gente nesse dia dublado, mais frio do que ontem né, a gente parece que fica assim, com a sensação melhor né, porque o sol vinha torrando tudo tudo ali e aí a gente tem uma sensação bem melhor aí com a temperatura mais baixa, então todo mundo em Fortaleza tá assim, todo mundo tá com a cabeça diferente nessa manhã e olha que eu tenho uma boa notícia aí de chuva aí de chuva em todo o Ceará, também parte do Pernambuco, então foi uma chuva, como dizia papai assim, uma chuva geral né, quase geral, ele costumava de falar assim. E aí a gente vai vendo esse dia maravilhoso de muitas nuvens carregada e a gente sabe que o ano que vem as previsões não são boas né, para o Nordeste, são previsões de seca, tanto dos órgãos né, que trabalham aí com equipamentos para fazer uma leitura né, e também aqueles profetas né, que também é muito importante, o profeta, os sinais da natureza, ele faz um estudo ali dos sinais da natureza, que também tá dizendo ao profeta que é um ano negativo para chuvas, isso não é bom, mas nós temos uma vantagem, os reservatórios né, estão com a capacidade boa, os reservatórios de água com a capacidade bem bacana, e isso dá uma segurança hídrica, digamos assim. A gente vê algumas poças d'água, a chuva passou por aqui há pouco, e deu uma esfriada gente, o asfalto aí esfriou um pouco, e isso é maravilhoso, bem arborizado por aqui, costumo passar com vocês nessa rua, e a gente vê uma arborização bacana, e quando chove assim fica bem frio mesmo essa rua né, para você ter ideia, nós estamos em uma temperatura agora de 28 graus, não vai passar de 31 hoje, com certeza, e a gente vai vendo o chão molhado aí, como dizia papai, correu nos duros, é isso aí. Chegando aqui naquele lugar que a gente sempre termina um vídeo, ou começa, mas nós iremos à tarde em outros lugares aí, e vamos gravar mais um pouco aí, para que possamos ver se a chuva vai continuar, ou se ficou só nessa chuva aí, da manhã. As nuvens muito carregadas, a gente vai vendo aqui, praticamente o céu todo encoberto, e a probabilidade é que o sol abra, assim diz a meteorologia, mas ninguém sabe, de repente fecha tudo e cai água, e aí fica bom demais quando a chuva vem. Chegando aqui no Shopping do Automóvel, aquele lugar que foi vendido em um final de semana, nesse final de semana que passamos, 155 carros na sexta, no sábado e no domingo. Então, foi um número histórico aí, para todos que fazem o Shopping do Automóvel, e o Tiago Rocha, que é um amigo que puxou, encabeçou, esse formato de vender carro, e as pessoas chamam de feirão, gente, mas na verdade não é um feirão, é uma busca por cliente aí, é traçada, bem traçada, bem feita aí, a estratégica, né, e assim, é um trabalho bem completo, é feito dias antes aí, através das redes sociais, e um trabalho no dia do evento, um trabalho muito bem feito também. E é isso aí, vamos ficando por aqui, mais tarde nós iremos para outros lugares aí, aí vamos continuar gravando nesse vídeo aqui. É, gente, na verdade, não choveu, já é tarde aqui, deu um sol, abriu, né, digamos assim, as nuvens ficaram espaças aí, o sol deu as caras fortes aí, mas a temperatura, ela não aumentou, ela não passa dos 31 graus, e isso é bom demais, que bacana. muitas mangas aqui na direita, isso são pés de manga, e essa época do ano tem muita manga, olha só, o cidadão aqui pegando manga, gente, que bacana, e aí mata a fome de muita gente, sabe, essas mangas, olha só, é, tá carregado, e Fortaleza tem muitos pés de manga, tipo esse aqui, né, e isso dá uma sombra muito boa, como também mata a fome de muita gente nessa época do ano. Acho que é a época do ano que o morador de rua, né, realmente não passa fome, exatamente na época da manga, porque Fortaleza existe muitos pés de manga, e a gente vai vendo, né, essa vegetação verde aqui dos dois lados também, é, assim, dá um tom de leveza na temperatura, e com certeza não é só a gente que sente, né, os animais também sentem, os animais que existem aí nessa, nesse meio, nessa vegetação. iremos dobrar aqui na direita, vamos passar nessa rua, que eu acho que essa rua aqui, não está no canal, é, nunca passamos por aqui gravando, passamos, é, nessa que a gente vinha aí, onde tem essas mangueiras, mas nesse ponto aqui, é, não deixamos registro aqui no canal, é, a gente sempre passa por outro lado, quando a gente vem, é, para esse lugar, nós estamos, no engenheiro, engenheiro Luciano Cavalcante, a gente passa muito nesse bairro, porque eu vou muito ali naquela região da Rogaciano Leite, Rogaciano Leite, é, é, por outros lugares aí, mas assim, é, passamos várias vezes aqui na Avenida Norte, que é essa que iremos cruzar, mas assim, nessa rua especificamente aqui, nós não passamos, gravando, né, eu tenho passado várias vezes, mas não com a câmera ligada, e aqui a gente vai chegar, naquele hospital, da Unimed Infantil, hospital infantil da Unimed, que a gente tem visto ele, eu tenho mostrado para vocês, é, passando, por outra rua, aquela rua que, é, passa na Câmara, de vereadores, aqui de Fortaleza, mas por essa rua, nós, não mostramos o hospital da Unimed, e eu vim por aqui, que eu quero mostrar para vocês, um prédio novo, que foi construído, vizinho, hospital infantil Unimed, que é o Ministério Público, de Fortaleza, então, uma obra que, ela foi iniciada, é, já esse ano, e essa obra, ela, ela, foi erguida, muito rápida, gente, e, está pronta ali, estão aí, na fase de acabamento, e, está construído aí, o Ministério Público, de Fortaleza, é, um deles, né, uma das sedes, do Ministério Público, está localizada, aqui no, Luciano Cavalcante, que é esse prédio, logo mais aí, na frente, e, olha quantas mangueiras, né, quantos pés de manga, existe por aqui, isso aqui, que a gente está vendo, tudo é manga, isso mata a fome, de muita gente, é, isso aí, tem uma quase, no meio da rua aqui, um pé de manga, quase no meio da rua, e, olha só, esse gigante aqui, é um, uma obra, que foi muito rápida, é, o Ministério Público, do Estado do Ceará, Procuradoria da Justiça, né, de Fortaleza, na verdade, e, acho que já está funcionando, tem muitos carros parados aqui, não está indo, está em fase de acabamento, e aqui do ladinho, realmente, é, bem perto, o Hospital Infantil, da Unimed, e, essa rua, realmente, a gente, a gente, não tinha passado ainda, a gente, sempre passa, nessa que, iremos acessar, agora, o Hospital da Unimed, é, e a gente, vai mostrando, realmente, esse outro lado aqui, que, não, tinha, o registro, aqui, em nosso canal, aqui, colocaram, um semáforo, né, e, a gente, vai deixando, o registro, aí, também, desse semáforo novo, deixando um forte abraço, a todos, e, vamos seguindo, aí, nessa tarde, maravilhosa, e, você, vai se atualizando, é, como, está, realmente, a nossa cidade, é isso, gente, maravilha, gosto demais, de fazer isso, forte abraço, fiquem com Deus, tudo é bom,